Olá galera, muito bom dia! Está começando mais um vídeo do canal Dicas de Pescas. Vou mostrar para vocês um pouco da minha tralha, tá? Então eu vou começar falando do estojo que recentemente eu adquiri para carregar as minhas iscas, tá? Notem vocês aqui que ele tem sete compartimentos, né? Cada lado, ele é duplo, ok? E onde eu não preciso mais usar aquelas borrachinhas para prender, né? Na hora de retirar. Além do fato que ele tem um canal aqui no meio, que ele organiza, ele deixa a isca com a garateia virada para baixo, voltada para baixo. Isso me facilita na hora de retirar, tá? Além desse grande, depois eu vou estar apresentando para vocês as minhas iscas, né? É mais para mostrar para vocês a minha tralha mesmo, né? Aqui, nesse lado eu tenho iscas de meia água, né? Algumas de fundo, que são, que eu coloco, gosto de levar, que são os gigas de perna, né? Esse aqui do meu amigo Tapacar. Outras iscas de meia água que eu tenho aqui, Marino Sports, De Conto, TNT, Tá aqui dentro no meio, né? Aí do outro lado, aqui são as de meia água e subsuperfície também, eu gosto de colocar de um lado, e do outro lado eu gosto de colocar mais as sticks e as que eu mais gosto de usadas, mais utilizadas. Aqui eu também coloco aqui, esse aqui também, ó. Tem mais um giga de perna da Paká, com um antinho rosco, né? Eu coloco no cantinho, tem um espaço, posso colocar o jumping giga se eu quiser, né? Aí aqui vão as minhas de stick, né? Que eu gosto de usar. Essa daqui é até de pêncil. A outra tá nova, nem usei, tá lá guardadinha. Tem uns popperzinhos também que eu gosto de colocar aqui. Ó, as varinhas, que agora a gente tá testando bastante com o Robau. Uns sticks da De Conto também, a Stick Nina e a Lamp Stick. E a minha, que eu faço montagens aqui pra roubar, o que é da TNTU, a minha água grandana. Então, essa é a grande que eu gosto de levar. Eu levo essa daqui, ou então, eu uso um outro estojinho, também pequeno, né? Mas também é duplo, onde eu separo algumas iscas de até uns nove centímetros. Cabe certinho, entendeu? Nove, aí eu ponho umas pequenas em volta, né? Umas de meia água. As que eu mais vou usar, as preferidas. São seis compartimentos de um lado. Do outro lado, eu tenho a opção de separar em divisórias. E colocar anzóis, que nem tá aqui, ó. Suporte hook, que nem eu levo um jumping jig, um jig de pena separado. Missanga, um pouco de grampos, né? De snaps, né? Os que eu gosto de usar mais na hora, de gatir rápido. É mais isso aí. Então, assim, quando eu vou pra uma pescaria rápida, um caiaque, ou um barco muito pequeno, que vai me atrapalhar, muita coisa, eu uso uma caixa pequena. Agora, se eu ver que a pescaria vai ser mais dinâmica, uma coisa que eu vou poder testar bastante iscas, eu uso essa daqui, que me favorece bastante. Na hora de tirar a minha isca, ela não fica presa, tá? Pra mim, foi muito mais interessante essa caixa, porque eu consegui organizar todas as minhas iscas. Inclusive, até comprar mais outra dessas aqui, que aí eu vou deixando até mais livres. Mas, apesar que não me atrapalhe em nada, colocando duas em cada uma, dependendo do tamanho. Ok? Então, esse é o primeiro vídeo. Se você gostou, gente, dá um like aí, que ajuda bastante o canal. A gente vai promovendo mais vídeos, trazendo mais novidades pra vocês aí, tá? Dá um joinha aí, um joinha legal aí pra gente continuar divulgando mais coisas no canal. Se inscreva também, que é legal, que assim você recebe todas as novidades do seu e-mail. Baixe o nosso aplicativo, tá aparecendo na descrição da tela aí também. Você leva no seu celular pra qualquer hora, qualquer lugar, tirar alguma dúvida. Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br E na nossa página do Facebook, dá uma curtidinha lá, tá? Que ele também coloca bastante coisa legal. Ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. E aí